Olá, tudo bem? Começa agora o Domingo Espetacular. Veja a família... Não me fala de enxergar, tá? Por que você não fala? Veja a família que eu vou ajudar! Por que você não fala? Veja a família de mercenários. A família é externoatários. Pai, filho e mãe. Clonam cartão. Auxílio emergencial pra eles. Eles fez de brinquedinho. Pegou mais de 30 vezes no mês. Auxílio emergencial pra eles. Me come. Ai, me rasga. Oxe, oxe, oxe. Mas como a coisa não sei. Gabriel só tem essa cueca, viu? É assim que eu gosto que me faz. Pra que ter carro se um amigo tem? O bom é esse, meu amor. Não faz nada. Ele gasta dinheiro dele com a gasolina. Não faço nada. Ai, ai Gente, quero lembrar vocês Que tá tendo sorteio no meu feed aí, viu Participa aqui, não dá tempo, tá, gente Corre, aproveita Gente, sério, falar a verdade De coração, por Deus, tudo que é mais sagrado Meu sonho foi sempre ver isso De carro, olha o carrinho dele O próprio carro dele, sério mesmo, viu Fiquei feliz demais, os três que ele não sabe Agora com um carro desse Onde vem? Fazendo o que em casa? Merendar Você nem trabalhou, já quer merendar, Tche? Você trabalhou onde pra você merendar? Tava merendando o que? Coco Cadê o coco? Acabou Rapaz, você ajudando e já foi pra casa merendar Tava com fome, não foi? Tudo É, o homem tá descansando, né? Vou pra casa almoçar O quê? Você chegou agora, Tche? Você vai pra casa já almoçar, é? Oxe O quê, Tche? Almoçar, tirar o meu cuchinho Oxe, uma hora dessa, Tche? Você chegou... São exatamente 11h37 da manhã Você já quer ir pra casa descansar O homem tá aqui descansando Enquanto, olha pra quê? Olha pra quê Os outros tá aqui tudo trabalhando O predeiro trabalhando, o outro ajudante E o outro ajudante diz que tá descansando Tá descansando, né? Chegou agora, tá descansando Quer ir pra casa fazer o quê? Almoçar Oxe Oxe Olha o que eu digo, viu, véi? T T L L L A Você escreveu o quê aí, véi? L A B T L A B B Poxa, ele não quis escrever o quê, hein? Tá aí, contábeis Tá aí, está E o ar E o beijo Deixa eu, deixa eu, deixa eu Prontando aqui, véi, ó, véi Ô, Benjamin Olha lá E o outro, pra lá, como fica a gente? Não, 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 não Então, uma vez Vem pra cá, rapaz O pau comendo e o outro Acaba aí Ele não trabalha, né, mãe? Trabalhar Tchau, pai Que é empurro pra pegar, rapaz Tome, beba aqui, rapaz Material acabou Oxe Já botei filmar Se você botou o quê aí? Se você botou o quê aí? O material acabou, Péu Oxe, 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 oxe Nossa não, meu amor Porque eu comprei tudo Você fica filmando dizendo o que você comprou Viu? Que você vai ver o que eu fazer com você Viu? Não, não, não Não, não